Telespetadores de Informação Seluxarane Parroquia Maubici entrega Fatuk Marmoremian para o governo que houve a placa que recomeçou durante a visita a Mupapa e a Timor-Leste. Fatuk Marmoremian equipa a Rússia a Agência de Desenvolvimento Nacional ADN. Na Autoridade Nacional Minerais, foi a aldeia Lekitei, Suku Maubici, município Ainaru, que foi a identificação. Antes, foi a Fatuk Marmoremian, Sarane Parroquia Maubici, que mudou com a autoridade local, inclui parte da igreja, realizando a Ceremonia Cultura e a Tradição Maubici. Ministro Administração Estatal, Tomás Cabral Hatteteng, Fatuk Né, se utiliza o de haloplaca, a querer mensagem, não se instala em Altar Santo da Sitolo. Fatuk Né, é o município da Rússia, que é o pilar, prasas de NB, e o Altar da Sitolo. Prasas de NB, é o pilar, representa órgão do Supremo, é o pilar. Diretor Zeral ADNI, Rui Lorenzo Hateteng, o desenho se coloca Fatuk Marmore Hateteng, metam muting no verde e Altar Santo da Sitolo. O desenho da Rússia, que é o monumento da Rússia, que é o monumento da Rússia, Altar Santo da celebração, NB, com a sua santidade, Santo Papa. Ponto Rá, né, e se coloca Marmore NB, que representa e tem os recursos. Se fizemos com Marmore NB, o Wilson Nívio agradece para o governo, e tem o nome da Rússia, que é o Altar Santo. Enhança a autoridade local, em primeiro, a minha agradece, e contente de ter que chegar até o Estado, que tem o governo, que é o presidente, não é o grande rígido, que é o fato de que nós moramos, e sabemos que é o fato importante, que é o Tau e a praça da Sitolo, que é a presença, ou a presença, é a santidade de Papa, nem o Mãe Timor-Leste. Há foi um foto, e que patula que desfato que nem a idilí rodicuá no ramos, há foi um beletão e o Altar Santo da Sitolo díli. Estefania Salsinha, Bento Martins, RTTL.